A primeira lei do movimento de Newton, a lei da inércia, diz que um objeto em movimento em linha reta, em velocidade constante, assim permanecerá. Portanto, aqui pela visão do projetor, estamos olhando para baixo para uma superfície plana. E se eu pegar essa bola que representa um planeta e rolá-la pela superfície, ela sem dúvida irá se movimentar em linha reta a uma velocidade constante. Einstein tinha mais a dizer a respeito disso. Einstein dizia que se você pegasse uma massa, a massa do Sol, por exemplo, representada aqui por esse objeto, aquela massa tinha a capacidade de distorcer a forma do tempo-espaço. Para nós, isso não parece distorcido. Se você olhar a imagem do projetor, ela ainda parece plana como anteriormente, como um tabuleiro de xadrez, mas na verdade ela está distorcida. Por isso, agora, ao pegar meu planeta e movimentá-lo através desse tempo-espaço distorcido, ele tenta seguir uma linha reta, mas não há linha reta a ser seguida. E assim ele acaba movendo-se ao redor do objeto central em uma órbita. E é esse efeito do tempo-espaço curvado que normalmente chamamos de gravidade. A gravidade exerce uma força igual em todas as direções, por isso seu efeito é sempre o de atrair matéria de forma uniforme em direção ao centro de um corpo. Assim, quando estiver forte o suficiente, a gravidade irá remodelar qualquer objeto, tornando-o uma esfera. É por isso que todos os planetas no Sistema Solar formam esferas praticamente perfeitas. Com um diâmetro de quase 500 quilômetros, nenhuma outra forma é possível. Todos os planetas são praticamente esféricos e todos vêm do mesmo disco original. Mas todos eles acabam se transformando em mundos radicalmente diferentes. Desde Marte, cheio de rochas, até o gasoso Júpiter. As diferenças se devem principalmente a uma lei básica da física. Tipos diferentes de materiais se condensam a temperaturas distintas. O fato é que diante de uma determinada temperatura, o que é gás e o que é sólido? É isso aí. No início, toda a matéria ao redor de nossa recém-criada estrela é tão quente que tem uma forma gasosa. E então, mais adiante, à medida que as coisas esfriam, o material começa a se condensar a partir da nuvem, como flocos de neve se formando sobre a Terra. O Sistema Solar interno, mais próximo do Sol, fica quente, quente demais para que gases ou gelos se condensem. A essas temperaturas eles evaporariam imediatamente. No entanto, partículas metálicas podem se condensar aqui. E o planeta que se forma nessa zona é altamente metálico, Mercúrio. O astrofísico Steve Dash é uma autoridade em formação planetária. Suas pesquisas têm lhe mostrado o quanto Mercúrio deve ser um mundo hostil. Ele não tem atmosfera, não tem oceanos, há apenas rochas. E a parte que está de frente para o Sol tende a ficar quente o suficiente para derreter chumbo, por exemplo, a muitas centenas de graus Celsius. O calor violento se deve à proximidade de Mercúrio em relação ao Sol. Ele está quase três vezes mais próximo do Sol do que a Terra. Afastando-se mais, a temperatura ameniza um pouco, por volta de 500 graus Celsius. Agora, mais partículas de rochas podem se condensar. Por isso, os planetas terrestriais mais rochosos, Vênus, Terra e Marte, se formam nessa região. Como a órbita de Vênus está cerca de quase 50 milhões de quilômetros mais distante do Sol do que Mercúrio, seria de se esperar que ele fosse um lugar mais acolhedor. Vênus é, provavelmente, o que temos de mais semelhante em nosso sistema solar à nossa concepção do inferno. As pressões são enormes, as temperaturas são elevadas e chove álce do sulfúrico. Mais de 40 milhões de quilômetros mais distante está o planeta onde vivemos. A Terra foi apelidada de planeta Goldilocks, termo usado em astronomia para condições adequadas. Ela não é quente demais, não é fria demais, e está orbitando na distância certa do Sol. E isso a torna bastante propícia para a vida. A Terra possui uma camada de ozônio para nos proteger da radiação ultravioleta danosa e um campo magnético que desvia a radiação cósmica letal. A Terra é também o único planeta interior a ter uma Lua grande. Hoje, cientistas como Gary Lofgren continuam estudando as amostras lunares trazidas para a Terra pelos astronautas da Apolo, mais de 30 anos atrás. Lofgren trabalha no complexo de armazenamento lunar seguro, onde a NASA mantém a maior parte dos quase 400 quilos de rocha trazidos da Lua. Há anos, os cientistas estudam as amostras para descobrir como a Lua e o sistema solar mais vasto podem ter se formado. É um recurso inestimável para os geólogos. E os astronautas da Apolo tiveram como prioridade máxima trazer amostras de volta, mesmo que isso significasse ignorar ordens. Neil Armstrong certificou-se de apanhar um punhado de rochas, basicamente desobedecendo as normas, meio que fugindo ao alcance da câmera de TV, o que ele não deveria fazer, e enchendo uma caixa com rochas. Quando as amostras são analisadas no laboratório, elas logo revelam informações surpreendentes. Logo percebemos que a química era muito diferente da Terra, e não se tratava do mesmo tipo que se esperaria, segundo nossas ideias, acerca da formação da Lua. As rochas lunares e, portanto, a própria Lua, são mais jovens do que se imaginava até então. Todas as teorias que imaginávamos antes de irmos até lá foram-se rapidamente, e foram necessários alguns anos até que boas ideias começassem a surgir. Segundo a teoria da nebulosa, não deveria haver quantidade suficiente de resíduos do material correto da formação planetária para que Luas se formassem no sistema solar interior. Isso permaneceu um enigma científico, até que depois de décadas de trabalho cuidadoso, os cientistas surgiram com uma nova teoria, um cenário violento e devastador, que envolvia a Terra, vivenciando o impacto interplanetário direto. Voltaremos a seguir com Semana do Espaço, no Nat Geo. 1969. Neil Armstrong foi o primeiro homem a caminhar sobre a Lua. Somente quando os astronautas da Apolo trouxeram amostras da Lua, os cientistas foram finalmente capazes de compreender como nossa Lua poderia ter se formado. Seu estudo de isótopos químicos nas amostras sugere que a Lua contém material que foi, outrora, parte da Terra, uma descoberta totalmente inesperada. Os cientistas não sabiam como explicar como esse material havia chegado até lá. Mas, finalmente, surge uma teoria nova e ousada. Uma teoria que sugere que no Sistema Solar Primitivo não havia oito, mas cerca de vinte objetos do tamanho de planetas orbitando o Sol. Os estágios iniciais da formação de planetas é como uma espécie de jogo de pinball, onde há esses objetos que estão indo e vindo a toda velocidade, atingindo uns aos outros. 4 bilhões, 530 milhões de anos atrás, a Terra recém-criada está em uma rota de colisão direta com um objeto chamado Theia, uma massa compacta do tamanho de Marte. Se aquela colisão acontecesse hoje, isso provavelmente seria o fim da humanidade. Seria o equivalente a realmente muitas bombas de hidrogênio explodindo na superfície da Terra. Um impacto de total destruição. Material explosivo com tamanha força que bilhões de toneladas de rochas escapam da gravidade da Terra e são lançados no espaço. Esse material é captado pelo empuxo gravitacional da Terra e entra em órbita. Durante alguns milhões de anos, ele se funde e torna-se nossa Lua. A colisão prova ainda a existência de um violento sistema solar primitivo. Um período em que incontáveis corpos seguiam órbitas caóticas. Com frequência, provocavam destruições. Mas alguns objetos se tornaram características permanentes de nosso sistema solar. Acredita-se que os dois satélites de Marte, por exemplo, Fobos e Deimos, tenham sido asteroides captados pela gravidade de Marte. Essas duas luas são relativamente minúsculas. Até mesmo o corpo maior, Fobos, é apenas um décimo do tamanho de nossa Lua. Embora o próprio planeta Marte seja um terço do tamanho da Terra, ele tem algumas das características mais extraordinárias no sistema solar. Marte é um planeta espetacular. É o país das maravilhas de um geólogo. Por exemplo, ele tem o maior desfiladeiro do sistema solar, o Valles Marineris, com ramificações laterais, que deixaria o Grand Canyon na Terra parecer realmente pequeno. Ele tem cerca do comprimento dos Estados Unidos. Ele também tem o maior vulcão do sistema solar, o Olympus Mons, que faria o Everest parecer mínimo. Marte é o último dos quatro planetas terrestriais internos. Gorpos rochosos, orbitando dentro do cinturão de asteroides. Esses planetas pararam de crescer quando chegaram a seu tamanho atual, devido em grande parte a uma questão de ausência de material agregável. Rocha e metal eram escassos no início do sistema solar, representando apenas cerca de 0,6% de todo o material disponível. Além disso, os planetas internos não conseguiam acumular compostos de gás, pois era quente demais para que eles se condensassem aqui. Todos os componentes de gás se condensam a distâncias muito maiores. Antes de chegarmos a essa região e aos planetas externos, há um cinturão de asteroides a ser enfrentado. A ficção científica descreve essa região como uma zona congestionada difícil de atravessar. A gravidade exerce uma força igual em todas as direções, por isso seu efeito é sempre o de atrair matéria de forma uniforme em direção ao centro de um corpo. Assim, quando estiver forte o suficiente, a gravidade irá remodelar qualquer objeto tornando-o uma esfera. É por isso que todos os planetas... A gravidade está distorcida, por isso agora ao pegar meu planeta e movimentá-lo através desse tempo-espaço distorcido, ele tenta seguir uma linha reta, mas não há linha reta a ser seguida. E assim ele acaba movendo-se ao redor do objeto central em uma órbita. E é esse efeito do tempo-espaço curvado que normalmente chamamos de gravidade. No sistema solar, formam esferas praticamente perfeitas. Com um diâmetro de quase 500 quilômetros, nenhuma outra forma é possível. Todos os planetas são praticamente esféricos e todos vêm do mesmo disco original. Mas todos eles acabam se transformando em mundos radicalmente diferentes. Desde Marte, cheio de rochas, até o gasoso. A primeira lei do movimento de Newton, a lei da inércia, diz que um objeto em movimento em linha reta em velocidade constante, assim permanecerá. Portanto, aqui pela visão do projetor, estamos olhando para baixo para uma superfície plana. E se eu pegar essa bola que representa um planeta e rolá-la pela superfície, ela sem dúvida irá se movimentar em linha reta a uma velocidade constante. Einstein tinha mais a dizer a respeito disso. Einstein dizia que se você pegasse uma massa, a massa do Sol, por exemplo, representada aqui por esse objeto, aquela massa tinha a capacidade de distorcer a forma do tempo-espaço. Para nós, isso não parece distorcido. Se você olhar a imagem do projetor, ela ainda parece plana como anteriormente, como um tabuleiro de xadrez. Mas, na verdade...